. 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 Braveheart! 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 Vamos lá, galerinha, rumo de novo. Ixi, esse é chato. Esse é aquele do Karatela do Taekwondo lá. Nossa, aquele lá é chato também. Ah, aquele lá também é chato. Esse é o Prêmio! Cancem! 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 Tchau! Come get some! Come get some! All that's on me! O que eu vi? Vamos lá! Vamos lá! A gente tem um botão que aperta aqui dentro. Eu não consigo clicar aqui, gente. Eu tô tentando clicar, gente. Start. É o Start. Lembra que tinha um botão que tu apertava e tu não conseguia fazer mais nada. Tu aperta o Start e ele trava os controles. Tu não consegue clicar com uma... É uma loucura, gente, isso. A justiça é legal. Esse é chato. Esse é chato. Se o cara souber fazer aquele combo lá, me destrói em dois segundos. Acho que ele não faz nele, né? Os combos estão dando menos dano. Antigamente estavam naqueles combos ali. Eu vou tirar a medal da vida, mano. Não, não. Não, não. Eu ia ser. Pois, sei lá, vamos lá. Vamos lá. scheduled a vai. Teletra. Nossa! Não pode se mexer. Não se mexe. Mas, caralho! Volta pra cá, mouse do caralho! O mouse tá pra cá, caralho! Eu tava clicando aqui e não tava conseguindo fazer essa porra. Tchau! 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 O que é isso? Caralho, não deu nem tempo que mexer, hein? Caralho, apertei botão pra baixo e deu... Deu lá na... Rocket Punch! Nossa, deu muito rápido. Nossa! Toma! Ele tava, mais ou menos, no contra-ataque. Ele dava o golpe. Meu câncer é maior, hein? Aulais ame! Mais uma! Acho que é esse aí, não é? Ou não é? Se ele lá, que... O misterioso. Isso eu não conheço, acho. Tchau! 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 A letra.